Gato palheiro, araras, onças pintadas, micos, saguís e macacos. O que esses animais têm em comum? São espécies que correm o risco de desaparecer e estão listadas no livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de extinção do Ministério do Meio Ambiente. Aqui no Zoológico de Brasília, visitantes tiveram a oportunidade de ver pela primeira vez alguns desses bichos. A cada dia que passa, a cada ano que passa, está ficando mais difícil para a gente encontrar esses animais na natureza. É importante ter um zoológico desse, composte desse, para a gente estar sempre observando e acompanhando esses animais hoje. As principais causas apontadas para ameaça de extinção são o desmatamento, o tráfico de animais silvestres e a degradação ambiental. As queimadas, a expansão urbana, o crescimento desordenado, esse é um fator muito importante, que não há um crescimento sustentável, não há um desenvolvimento sustentável, ou seja, quando a gente chega, vamos criar aqui uma cidade, chega, pega dois tratores com corrente e desmata tudo, nós estamos destruindo vidas, vidas de flora e de fauna. Então, isso nos leva, ou já está nos levando, à destruição. Obviamente que ainda temos tempo. Para tentar retirar as espécies ameaçadas de extinção e preservar o patrimônio genético do país, o governo federal realiza 26 planos de ação nacional para a conservação de espécies ameaçadas. Em dezembro, foram assinados mais quatro planos, totalizando a conservação de 144 espécies, ou 23% das que estão sob risco de não existirem mais. A meta é, até 2014, ter planos para preservar todas as 627 espécies nessa condição. As ações já começaram a dar resultados. O exemplo é a Arara Azul. Em época de maior risco de extinção, havia 200 animais catalogados. Agora, com controle maior do perigo, já são mais de mil araras como essa em todo o Brasil. Os planos de ação estudam a biologia, onde estão localizados presença em unidades de conservação, principais ameaças e estratégias para evitar o desaparecimento dos animais. No plano de ação, a gente tenta identificar quem são aquelas pessoas que podem realmente influenciar na conservação da espécie. E, a partir daí, a gente convida todo mundo para participar e identificar a sua responsabilidade. Então, na prática, nós temos pesquisadores, especialistas, ONGs, o próprio governo na parte de fiscalização, licenciamento e desenvolvimento, como desenvolvimento urbano, desenvolvimento de construção de rodovias, hidrovias. Além disso, a gente traz também os próprios pescadores, quando é o caso da pesca ser um dos entes que ameaça a espécie, a indústria, todo mundo que a gente consegue identificar como sendo um potencial contribuidor para o plano.